As galinhas foram dar uma voltinha e esqueceram de voltar O Julio então chamou, venham voando E elas vieram Com aquele voo de galinha curtinho e pertinho do chão Subiram na pedra, co-co-co Subiram no lombo, co-co-co E lá fomos nós Descendo o morro abaixo a 120 por hora A gente meio jovem guarda O Alípio meio ringo está A gente meio jovem guarda O Alípio meio ringo está Dá um impulso, muda o ritmo Senhoras e senhores, ele vai cantar Tem três coisas que eu adoro Uma espiga de milho amarelinha Cantar no co-co-oral e galopar Tem três coisas que eu adoro Uma espiga de milho amarelinha Cantar no co-co-oral e galopar E galopar E galopar Co-co-co-oral Co-co-co-oral Abra suas asas Solte suas peras Caia na vendaia Entre nessa festa E leve com você E leve com você Com seu sonho mais low, low, low E leve solto A galopar A galopar A galopar A galopar Puxa que puxa Tombo que tombo Vem que o galileu falou Tchau, tchau.